Eu tentava conversar, querendo lhe falar, de mim Mas você não quis me ver, fugia de me ouvir Qual um tolo sonhador, em sonhos me perdi, e assim Fui tão cego que subi, aquele grande amor, quando chegou ao fim Estou dando seu melhor amigo, aquele que você mostrou-me um dia Porque você não me levou a sério, não tem valor a tudo que eu sentia E nunca soube contender a tempo, que ao mesmo tempo ele me queria Eu sabia, pois só você não importava a minha vida Eu, cansada de me dar, sem nada a receber, parti Mas é bem melhor assim, pra gente ser feliz Eu, estúpido e fugaz, buscava sempre mais e mais Fui tão cego que subi, aquele grande amor, quando chegou ao fim Estou dando seu melhor amigo, aquele que você mostrou-me um dia Porque você não me levou a sério, não tem valor a tudo que eu sentia E nunca soube contender a tempo, que ao mesmo tempo ele me queria Eu não sabia, pois só você não importava a minha vida Estou dando seu melhor amigo, aquele que você mostrou-me um dia Porque você não me levou a sério, não tem valor a tudo que eu sentia E nunca soube contender a tempo, que ao mesmo tempo ele me queria Eu não sabia, pois só você não importava a minha vida Estou dando seu melhor amigo, aquele que você mostrou-me um dia Porque você não me levou a sério, não tem valor a tudo que eu sentia